Oi, coisada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô meio apurado aqui. Eu tô cheio de coisa pra fazer, que vocês não imaginam. Sabe quando você vai levando com a barriga e vai acumulando? Olha, eu tenho casa pra arrumar, banheiro pra limpar, vídeo pra fazer. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não sou oito! E daí eu vou começar pelo banheiro. Vocês já viram que eu fiz um vídeo uma vez fazendo o cheirinho do banheiro que fica 24 horas o banheiro cheirando, né? Inclusive, coloquei lá no banheiro da rodoviária da minha cidade. Deixa eu sair no vídeo e dar uma olhada aqui depois. Só que o problema aqui de casa, gente, é o vaso. O vaso é amarelo, amarelo, parece que tá com anemia. A gente que aluga a casa passa esses desaforos, né? E vocês acham que eu já não passei as coisas pra branquear? Eu já passei limpar piso, já passei que boa, já passei candida, já esfreguei com bombril daquele mais grosso. Olha, eu vou falar a verdade, só faltou colocar gasolina lá e tocar fogo pra ver se tava branco. Não adianta fubar. Mas daí, fuçando na internet, eu achei uma receita que diz que deixa branquinho o vaso. E eu pensei, vou testar com a fubazada, né? Vai que funcione. Se o meu vaso ficar branco, o dos cês vai ficar também. E daí eu já aproveito, já branquei meu vaso, lavo meu banheiro e faço meu vídeo. Cês viram, gente? Vai dar tudo certo. Bom, tomara que branqueie, né? Cê tá caçando alguma coisa pra deixar seu vaso branquinho também, fubá? Cê tá precisando daquela lustrada no esmalte do seu vaso, que é pra visita não reparar? Cê não aguenta mais abrir a porta do seu banheiro e ver aquele amarelume no seu vaso? Nós tamo igual, fubá do céu. Então se inscreva aqui, se inscreva, pelo amor de Deus. Não deixa passar uma situação dessa. Quem já tá escrito, dê o seu joinha e vamos tentar branquear nosso vaso agora. Fubá, a receita da moia é super simples de tudo. O que que ela pediu pra fazer? Ela pediu primeiro pra pegar um vinagre de alco. Na verdade, o dela era branco. Aqui em casa só tem desse amarelinho. Mas não é por causa desse amarelinho que não vai dar certo, né, gente? Tá certo que o vinagre de alco é o mais barato, mas não é por causa disso que eu posso tá gastando também as coisas sem saber. Se funcionar da próxima vez, eu pego um branquinho. Então vou colocar aqui. Ela pediu pra medir um copinho, um copinho não, metade de um copo do vinagre de alco. Ai, gente, se eu sinto cheio de vinagre, dá um negócio aqui, Libi. Não dá mesmo quando a gente chupa limão? Não dá, não sei. Vou colocar a mão pouca aqui. Ai, não sobrou quase nada. Pronto, ó, não é exame de urina não. É o álcool mesmo, só que é do mais amarelinho. Ó, a metade do copo. Daí o que que ela pediu pra fazer agora? Ela falou que é pra pegar esse álcool e jogar dentro do vaso lá, que é pro álcool já invadir no meio das bactérias. E depois, é pra pegar um bicarbonato de sódio, medir um acuiê e jogar lá dentro da água com vinagre. Diz que vai borbulhar tudo. Enquanto borbulha, a gente pega aquelas buchinhas de banheiro e vai esfregando. Diz que não é pra assustar que ferve mesmo. Imagina, gente, se eu tô lá limpando e de repente explode o meu vaso, explode o meu banheiro, explode eu com tudo. Só sai a notícia depois. Rapaz morre com explosão de banheiro. Acharam bosta até pro buraco do zóio dele. Ai, crente de os pais. Mas vamos tentar, porque se não explodiu da mulher, não vai explodir o nosso, né, fubá? Vamos lá pro banheiro, então, que eu vou mostrar pra vocês. Não reparem no meu banheiro. A sorte que não dá pra sentir cheiro pelo vídeo. Vamos lá. Ó, gente, vocês tão vendo que o meu vaso é dos mais brancos que tem, né? Casa alugada já viu. Mas tomara que hoje fique branquinho, fubá do céu. Então vamos fazer o que ela pediu pra fazer. Primeiro, ela pega o vinagre e põe aqui, ó. Do jeito que ela falou. Vai passando tudo em volta, assim, ó. Pra cair lá o vinagre. Depois, mede aqui uma colher de picarbonato. Ai, meu Deus, mas tá tudo errado o negócio aqui, o buraco? Olha que pobreza, gente. Não tem nem papel higiênico. Tô pondo limpar a bunda com o dedo e assinar na parede. Não, mentira, eu vou usar guarda rápido de papel. Pobre se vira. Pronto, fubá é uma colher. E joga aqui também. Agora pega a buchinha e esfrega, fubá. Aquela diz que vai ferver. Que eu não tô vendo ferver nada, fubá do céu. Ah, não, ó. Meu Deus, chegou a fringir. Ó, vocês escutaram? Tá certo que eu enfiei vocês dentro do vaso, mas é por uma boa experiência. Ai, fubá do céu, não sei se o meu tá adiantando muito. Acho que é porque é a primeira vez, né? Deixa eu tacar um pouco mais de vinagre aqui. Vai ser azóio mesmo. A aveia, a primeira vez, é assim. Ah, já tacar o resto também, né? Tacar mais um pouco de bicarbonato aqui pra ajudar a ferver. Olha lá. Ah, meu Deus, ferveu a coisa. E vamos fregar mais, fubá do céu. Ai, a gente chega a escutar o grito das bactérias morrendo lá dentro. Ai, ai. Não vai sobrar troço sobre troço. Olha, parece que a gente tá limpando o vaso com o sonrisal. Gente, só toma cuidado pra não pular na boca a hora que você estiver fazendo aqui, ó. Senão você vai ficar o Dinter Guspina Azeia. Que é água de vinagre, bicarbonato e meio que os troços pro meio. Agora, ela disse que é pra esperar um pouquinho pra reagir. Vamos esperar aqui uns 15 minutos, eu já volto pra ver como que tá. Pronto, gente, já reagiu. Agora, vamos passar mais um pouquinho da buchinha aqui e ver o que que acontece. Passar bem agora, o quê? Pra tirar o último resquício. E ficou assim, fubá do céu, ó. Bem brilhante. O que deu pra branquear, branqueou, mas olha que eu achei que fiquei impressionado e ficou brilhante mesmo. Não ficou o estouro da brancura do jeito que eu achei que ia ficar, mas o que impressionou é que ficou super brilhante. Vocês estão vendo aqui? Ficou brilhante mesmo, olha como se eu tivesse passado lustra móveis por de dentro do vaso, assim, ó. Adorei. Outra parte boa também é que assim, não fica com cheiro. Tem gente que não pode ficar sentindo cheiro de as coisas, né. Não tem aqueles produtos químicos fortes, igual a que se pular na boca ferve, pular no zóio é só berro da gente também. Tem gente que tem alergia dos produtos na mão. Então vocês viram que esse funciona. E é baratinho. E se vocês tiver uma receita de deixar o vaso bem branquinho mesmo, de arrancar encardido de vaso de casa alugada, que é o que eu passo, vocês passam aqui pra mim que eu vou testar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês façam do banheiro dos seis aí também. Espero também que vocês tenham se divertido, fubá. E aqui embaixo tem playlist, viu? Chame mais gente pro canal, faça a turma se inscrever pra nós poderes lotar mais de gente. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois, fubá. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau. Vou lá terminar de lavar o banheiro agora, que eu só lavei o vaso. Agora falta o resto.